Ajudo muito lavando a louça e já também eu dou a abrir a roupa E quando eu quero descançar, não dá, não dá, tem caixa pra limpar ou estudar Quero poder sair passear, diversar e aproveitar E quando eu quero descançar, não vou limpar a casa, não sou escrava Ainda tenho o que fazer